Olá pessoal, seja bem-vindo a este vídeo, sou o Caldemiro e nesse breve vídeo trago uma dica muito valiosa para você que quer ganhar dinheiro com implantação e está tendo dificuldade. Responda para você mesmo cinco questionários a seguir. Você gostaria de comprar roupa de outros países, roupa de marca, roupa procurada aqui no Brasil por um preço muito, mas muito baixo, com até 80% de diferença referente aos lojas e sites brasileiros, ou relógios como esses, relógios procurados no Brasil, relógios que são vendados no Brasil, ou perfumes como esses, perfumes de marca boa, perfumes que todos querem curvar, ou suplementos para massa muscular e etc, ou sapatos femininos como esses, sapatos femininos como esses, sapatos masculinos, tênis e etc. Conheça o termomento que ensina todas as técnicas para importar produtos de outros países. Para ter acesso ao treinamento basta clicar no botão abaixo.